Então galera, trazendo aqui Marlos Viana, que depois dos shows de domingo, ontem tirou a noite para descanso, um belo jantar com os amigos de Andressa Viana, beleza gente? Também trazendo aqui Marquinhos Show MS, essa banda que está estourada em Ocara, Ceará, galera, grava bem esse nome, Marquinhos Show MS, o top de Ocara, beleza gente? Já já os vídeos completos, mas se você está me assistindo no TikTok ou no Instagram, é só me seguir, se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilhe, saia de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Simbora curtir aí Marlos Viana, com um belo jantar com seus amigos e esposa e Marquinhos Show, um top de Ocara MS, estourados, simbora! Marlos Viana, com um belo jantar com seus amigos e Marlos Viana! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.